fala galera então vamos com mais um box aqui da internet galera mais uma compra aí então o que vocês acham que é vamos conferir e olha aqui galera dessa caixinha aqui olha aí da marca brie wax brie wax olha aí no caso tem duas opções de cores olha aqui podemos conferir aqui em cima no caso tem a opção aqui azul e laranja eu escolhi no caso a cor laranja mas o que parece tá marcado aqui azul não sei galera mas eu escolhi a cor laranja eu quero laranja mas azul também é top ó e olha aqui galera no caso ela tem um led ela vem no caso com o microfone aí olha que legal porém não vou usar vai ser mais só pra tá escutando música de boa ela tem entrada para guitarra e microfone e ela tem um total de 120 watts rms de potência olha aí galera uma potência até boa aí pra tá escutando no caso pode ser som externo bom pra tá escutando aí e o som vai estar no caso propagando para longe e ela tem o bluetooth ali tem também rádio fm a bateria no caso embutida onde pode estar carregando aí na tomada olha aqui acompanha o microfone portátil ela pega no caso usb para colocar um pendrive tem entrada para cartão olha aí que ela tem também a opção de gravar olha aí de gravador e ela já tem o amplificador embutido também então vamos tirar aqui da caixa olha aqui galera já tô vendo ela vem no caso com cinto aí olha aí um cinto para você no caso tá pendurando e andando aqui com ela tá ligado como se fosse aquelas mochilas assim de um cinto e é como eu pensei ela veio na cor azul eu escolhi laranja mas veio na cor azul porém eu gosto da cor azul também acho até mais bonito do que laranja não sei porque eu escolhi laranja e olha aqui galera aqui no caso os cabos no caso aqui o cabo da alimentação vem no caso o manual também vamos tirar aqui olha aqui vem esse cabo aqui galera eu ainda não sei para que ele serve no caso esse cabo aqui olha o que parece é do microfone esse cabo onde você encaixa no caso aqui o microfone e aqui a outra ponta nele olha aí um cabo até grande temos também no caso o cabo no caso aqui da alimentação para estar carregando ela olha aí que legal um cabo aqui P2 para você conectar por exemplo o seu celular pelo cabo P2 esse cabinho aqui olha aí o cabo P2 esse aqui no caso esse aqui no caso o cabo para conectar o microfone olha aqui ontem essa entrada no caso vai estar conectando aqui o microfone ao que tudo indica e essa outra entrada aqui para você conectar lá na caixinha olha aí legal para fazer cara ok aí e esse cabo aqui e esse cabo aqui no caso o cabo da alimentação olha aí o que parece aqueles aquela mesma entrada daqueles cabos de roteador roteador e tvbox e olha aqui galera o microfone também na mesma marca aí você vai estar conectar aqui e aí você vai estar conectar aqui que eu mostrei olha aqui você vai estar conectando aqui assim pronto conectado aqui é só você cantar aqui de boa aí cantar dançar vai ficar top aí tá cantando eu não sou bom em cantar né mas quem sabe não faço não faço um vídeo aí vocês vêem eu cantando olha aqui galera top aqui microfone aqui simples depois eu posso estar fazendo o review dela né com ela topada aí também usando aqui o microfone eu já vi que ela é pesada galera mas também para ter 120 watts de potência olha aqui ela lembra que tem um ano aí de garantia e olha aqui galera gostei ela é até um pouco pesada e com o cinto dá para você tá levando ela aqui assim com o cinto olha aqui e olha aqui ela galera como vocês estão vendo aqui é a marca aqui brivax aqui no caso a boca maior né o tweet aqui outra também aqui no caso tem outra boquinha aqui aqui do lado e aqui no outro lado temos os botões para estar reculando no caso o amplificador tem como vocês estão vendo aqui a entrada USB no caso é a entrada USB no caso é a entrada USB no caso de alimentação que é uma corrente direta de 5 volts aquela mesmo que você usa para carregar o celular aí é só encaixar aí é só encaixar no cabinho ali e como eu falei ela tem duas entradas uma no caso aqui para o microfone que é essa entrada aqui e a outra aqui para os fones olha aqui no caso para o microfone a entrada no caso também para o cartão tem os botões aqui de avançar pausar mod do equalizador olha aí como vocês estão vendo aí os botões olha aqui eu gostei também aqui do design dela esse material aqui material até macio olha aí galera topzera aqui topzera aí olha aí caixinha aqui que eu gostei eu achei legal a cor azul tô achando até mais bonito do que laranja ainda bem que veio azul olha aí então depois vou estar fazendo o vídeo galera testando ela aí testar esses 120 watts aí de potência com o cinto também vai ficar legal né Você andar com ela aqui com o cinto E com o microfone aqui também Olha aqui galera O microfone pra você encaixar ela Olha aí o microfone aqui E é só cantar Caixinha aqui, olha aí Tem no caso aqui A Pivela pra você Colocar o cinto aqui nos cantos Caixinha aqui galera, olha aí o design Aqui também você pode, porém ela é um pouco pesada galera Acaba cansando o braço Se você ficar segurando por muito tempo E uma coisa que eu acabei esquecendo de mostrar também galera O manual aqui dela Um pouco amassado, mas é um manual bem simples galera O manual, olha aqui Até porque ela não é complicada Ela é bem simples Olha aí Manualzinho aqui E é isso galera É uma caixa aqui que eu recomendo aqui bastante ela Se vocês gostaram aí Vou deixar também na descrição Pra vocês estarem comprando Se inscrevam aí no canal Deixem aquele like Comentem, compartilhem Valeu!